Ai eu fui, fiquei lá na rodoviada, até meio Fiquei até pior Vai pra luz Vem pra casa, ficando escuro, você tá nega de novo Branca Não tem graça, eu tô rindo, não sei porquê, não tem Não, então desliga Coeira Cospe na cara do inimigo Não sei o que eu sei Nossa, eu fiquei olhando, mas eu fiquei lá Fiquei olhando